Capoeira Por essa tarde aí maravilhosa Hoje a gente, a maioria daqui A gente estava lá em Atibaia Numa roda Saímos de lá e viemos para cá Então a capoeira é isso Contra o mestre Avante O mestre Jason O nosso amigo ali Estava lá também, mas o pai dele O Cacheado Então a galera que estava lá em Atibaia Acabou lá, viemos embora para cá Beleza? E é isso aí Vamos cantar só a última Para nós ir comer um pouco Beleza? Vamos lá bem Uma banguelinha aí, bem suave A palma vem do ar, vem pagar a palma Amigo é sangue que corre na veia Amigo é luar que só quero ser tão Amigo é luar que só cai no sertão Amigo é sangue que corre na veia Amigo é luar que corre na veia Amigo é luar que só cai no sertão Amigo é luar que só quero ser tão Amigo é luar que só cai no sertão Amigo tem que ser pra vida inteira, amigo é muito mais que mais, amigo é sangue que corre nas veias, Amigo tem que ser pra vida inteira, amigo é muito mais que mais, amigo é sangue que corre nas veias, Amigo tem que ser pra vida inteira, amigo é sangue que corre nas veias, amigo é sangue que corre nas veias, Amigo é Chico de Paula, número 601, lá no centro, tá, vocês estão cuidados aí lá, participarem da roda, estão todos bem-vindos, tá bom? Obrigado, Amigo. Pessoal, adiantando pros alunos aqui de Artur Nogueira, eu não vou estar aqui, né, eu estarei em Goiânia, nessa data aí, mas eu gostaria que os alunos se organizassem pra ir lá dar uma força pro professor Sombra, Beleza? Eu vou pôr o cartazinho no grupo lá, valeu? Tá avante? Boa noite, é boa noite? Vai tá cinco minutos. Deixar o convite aí pra todos, próximo sábado aí, dia 20, vai estar acontecendo o batizado e a troca de graduação dos meus alunos lá em Santo Antônio de Posse. Então, gostaria de ver toda essa galera aí, chegando lá, pra fazer um axé com a gente aí, beleza? Valeu, parabéns, baixinho aí pela roda. Opa, tamo junto. Boa noite. Boa noite. Obrigado, baixinho, valeu o convite, parabéns pela roda, parabéns aos aniversariantes do mês, e já queria de antemão deixar o convite, dia 14 de setembro, o evento Encontro de Bambas, lá na cidade de Tuiuti, beleza? Conto com a presença de vocês todos lá, valeu. Obrigado, hein? Boa. Aí você não sabe. Beleza, galera? Alguém mais tem algum recado aí? Não? Vamos fazer, vem pra cá todo mundo pra nós tirar uma foto lá. Tirar o retrato. Só não pode vir o grandão na minha frente, senão vai levar uma baquetada, hein? Vamos entrar um pouquinho na frente, era só pra pegar de pertinho, hein? Ó, os pais aí, ó, pode vir na foto também, mais um aí, ó, vem os pais, vem. Vem. Boa, minha, levanta aí, ó. A mãe que trouxe os filhos também lá de... Boa, vem, vem, vem pro... Vem pro... Vem pro... Vem pro... Não, mas ela não tá de salto alto, salto alto dá pra andar. Ô, 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 a responsável vem pelo pequeno jeito também, vem pra foto. É mãe, é mulher, vai bater mesmo de qualquer jeito, hein? Vai lá, vai lá. Vem, depois você filma e manda pra mim, viu? Vai lá, vai lá. Vem, fala pra daí que é mentira, viu? Vai lá, vai lá. Vem, fala pra mim, fala. Olha aí, agora a baguncinha, todo mundo tomou pra cima aí, ó. Eu aprendi a bagunçar lá no Mestre Geixo, tá? Valeu, galera. Agora vamos pro melhor. Ei!